Seja pensado, mais de si 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 Tem carro atrás de nós? É, é um motinho Cadê o que? Ele foi para cá mesmo? Ele já foi dentro, tá lá já Ah tá, tô indo aí, calma Tem um cidadão atrás de nós aqui Pegou descendo já Bora limpar a cidade É que a gente não conseguiu limpar a cidade Patrulhando Patrulhando, vamos tirar pelo menos o lixo Tirar os lixos, pelo menos, velho Tá difícil Perdoe o arrancamento aí, ó Não, tô aqui já no arrancamento Chevette é... Chevette não é isso aí não, mano É Pra trancar aí, mano É lógico O carro que vai ser meu, ó Ô, mano, parei, olha só Tô brilhando, velho, parece que eu tô suado Fora de perola Às vezes não consegue ver, mano Ah, deixa eu pegar o trampo, deixa eu pegar o trampo aí Achou a chave, peguei Ah, perdi o caminho não é Que é pecopol? Pô, vamos sair da sala aqui, vamos lá pra baixo ali Fora de patrulhão Quem que vai dirigir? O killer Bora, killer Entra na festa primeiro Ah é, tem que entrar na festa Como assim festa, mano A gente vai trabalhar e vai estar na festa Eu não me recuso a entrar nessa festa, mano Por quê? É muito cuzão esse killer, mano Procurar festa Bob Bob é anão Entrei Entrar na festa de novo, tem que ficar ali Aí, Bob entrou, falta você aí Entrei, entrei, entrei Vai Bob é anão Vambora Cadê o caminhão? Sai daí, né Sai daí, né Senão não sai É que falou que já tinha um lixo no local Mas você consegue sem bater? Oh, Bob, você também, Bob, sai daí Vai particular aí Você consegue fazer isso sem bater ou o killer? Vou tentar Mano, se ele bate a viatura, imagina um caminhão desse tamanho O caminhão é resistente Lá vai, Tonho Tá, Bob, come Eu fiquei Como? Ó lá, já deu roubo de veículo, tá vendo? F Ah, tá, tá de boa, calma Aê Vambora Tem que botar cinta aqui? Não, não precisa não Não precisa não Tá de boa Não, só vai ficar aquela marca troço ali de lado Agora é o plantão noturno, filho Na hora de recolher o lixo Bora, vambora Vou pegar os lixos aí Pelo menos esses lixo aqui a gente vai conseguir pegar, mano Com certeza Não tá difícil, velho A cidadezinha vai ficar limpa de algum jeito E aí, tiazinha E esse aqui é o mesmo motorista que gosta de bater o carro da polícia É o mesmo Só que agora como não corre muito, não tem muito o que ele fazer, tá ligado? Eu tenho certeza ainda que ele vai bater Um só Só tem um Vai lá, vai lá, vai lá Vai pegar, vai pegar Já tá do seu lado? Ah, dele ganhou Morto Isso aí, garoto Se for assim pra pegar quem tá do lado, vai ser todos do Bob Não, eu tenho muito Eu vou ficar só na pinguinha aqui, ele vai pegando É, pode jogar se quiser, viu É, a gente tá fazendo uma fila aqui de carro Ó, eu tô querendo, né, mano, mas... Boa, boa Bora Como que vamos? Aí, aqui não Aqui tá cheio, aqui tá cheio Aqui eu vou ajudar E que é perigoso essa área, hein, mano Ih, a gente tá disfarçado A gente tá disfarçado, tá de boa E pá, a gente pode subir até lá na favela depois com esse caminhão que não dá nada, eu acho É colher o lixo lá Bora aqui pegar o saco Pega os maiores, deixa de ser folgado Nada disso Pegando os mais levinhos, porra Eu não sei qual que é o mais leve, qual que é o mais pesado Esse aí tava pesado Tá igual os menorzinhos aqui, mano, tô com problema na coluna Deixa eu usar o lixinho aqui dentro Ah, aquele ali tinha vidro, velho Põe um barulhinho de vidro De vidro Vou pegar esse aqui que deve tá muito pesado, Bob Quem que é hacker, rapaziada? Vou deixar o maior pro tonão Esse aqui tá muito pesado aqui Deve tá, né Tem nem vergonha na cara Saco não pesa nada Saco pequenininho Mas esses aqui que os caras botam rato, velho Tá ligado que eles botam rato O último aí é seu Pô, aqui Aqui Lá na outra cidade lá, mano Os caras Paravam assim o O caminhão de lixo E a gente parava aqui pra pegar o saco E o caminhão continuava É, né? É, a gente ia correr atrás pra pegar de volta Eu vou deixar você ir desse lado aí Porque Acho que é melhor Fazer isso não Senão a gente vai Porque na minha cidade também é mais ou menos desse lado Então vai, então Vamos ver, vamos ver se a gente consegue Vai lá Meu Deus do céu O cara já saiu já Oxe, mano O Thiaguinho tá mandando mensagem, mano Vai, 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 vai Vai, vai, vai Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora Vai Calma, mas aí pra voltar você tem que ficar parado Não tem como não Olha o seguinte Eita Caiu no chão, mano Vai, 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 vai Vai que a gente vai correndo Vai, vai, demônio que eu tô no celular Pera aí Vai, não Vai, vai, vai A gente vai correndo É pra trás É pra trás? Ah, ali É pro outro lado ali da rua É, ele só mostra depois que pega Deixa o Bob ali, Bob tá no celular, velho Calma, não tô indo, tô indo Olha lá, vazado, vazado Me deixou pra trás, mano Que isso, mano Mas você tinha que ser tão rápido assim também não, né Vamos retropelar Deixa eu pegar aqui o maior saco aqui Tô no estádio? Estádio? O estádio? Onde que é o estádio? O estádio é aqui perto de nós Tá, pera aí, pera aí Vou falar bem que eu tô indo lá Vou passar lá O que você tá brincando aí, mano? Abra a parada e fecha aí Porra Porra O que é isso? Olha o tamanho do saco de lixo também, velho Ah, nem queria nem entrar aí dentro Porra Vai aqui, vai correndo Vai correndo Vai devagar Não correndo Eu quero ver se eu consigo pegar assim, ó Calma Vai, vai, vai Ai, deu, deu aí Dá assim, ó Aí, parou Aí, Bob Tá aí do seu lado, mano Mas você tava do lado de cá Você já mudou, você é pilando, hein, irmão É, tá doido, porra Cada um pega um Ih, esse cara parou aqui, tio Opa Ó o papo, irmão Quer um pouquinho de lixo aí? Vamos trabalhando aí? Não, não, gente Já tá aqui curtindo as férias Ah, dá É nóis, velho Bora, porra Vamos catar o lixo Vai embora Tem que ir lá no estádio, né Tem que ir lá no estádio Vamos pegar esse lixo e depois nós vai lá no estádio Aí, para aí, para aí, para aí Ih, rapaz Aqui tem até esses baldezão aí Esse bairro aqui é perigoso Não é pra cá, ó É pra cá, mano Ô, caminhão Ah, não, não, não Esse aí é seu Tem escrito Tonhão aqui, ó Pode pegar Porra Mas só a vez agora, Wilfel Vai fazer uma curva aí Aí já bateu ali, eu já vi Lógico que não Não, né Bateu não Olha Vai, pode ir Vai com ele ali atrás ainda, viu Ih, ó, louco Ô, louco, mano Aí trolou Ô, mas a velhinha jogou agora, né O Wilfel jogou pela janela Tá solgada, tiazinha Jogou pela janela Ô, o Tonhão, ele é muito malandro, mano Muito malandro Ele pega só um saco de lixo pequeno, cara Aí eu não vou dar conta de terminar o serviço desse jeito, mano Mas pequenininho é o pior, cara Pequenininho sempre tem essas paradinhas, vidro, ó Eu sempre jogo e bate um vidro ali Aí Tá botando aqui dentro Vai, mano Esse saco maior aqui é difícil, cara Tá cheio já aqui Vai Bora, bora, bora Bora, vambora O estádio, se eu não me engano, é na direita ali Mais pra frente Vamos lá no estádio lá, ô Ah, moto Vamos lá no estádio primeiro Cuidado, mano Quase você atropelou o cara No estádio? Não, não É, vamos lá no estádio Vai lá no estádio, depois não é volta aqui Tá, tá, vai, 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 vai Marca aí, marca aí É, marca aí Marca aí, Tonho Estádio é pra cá, ó Praticamente por aqui, ó Volta, mano Estádio é por ali, ó Se eu não me engano É por ali mesmo Venta aí, rapaziada Que meu parceiro Thiaguinho tá me chamando ali Eu preciso ver o que ele tá precisando aí Ele falou que tá precisando de mim Vamos ver se tá acontecendo alguma coisa Cadê? Não sei se é pra direita Tá no banco do estádio No banco do estádio No banco do estádio No banco do estádio? Então é ali mesmo, mano É ali mesmo, é ali mesmo Não? Não, não é aqui o estádio, não O estádio é o grandão Onde que é o estádio? O grandão, ele fica lá em cima É o estádio grandão Não, lá em cima também nem não Ali, ó Aqui lá em cima, é aqui, mano Olha o que eu marquei lá, olha lá Você é louco, lá não tem banco não, pô Não é aí não Ele tá no estádio de futebol Eu acho que deve estar sentado No estádio de futebol É aqui perto É aqui perto esse estádio Vai pra frente aí Só pra me lembrar aqui Acho que é pra esquerda É perto daquele ferro velho Você lembra aquele ferro velho Que tem aqui na cidade? Uhum Acho que é... Ou é pra direita Acho que é lá pra direita, hein, mano Não é pra cá O ferro velho é pra cá Aqui é indústria Aqui é indústria Não, volta, volta, volta Volta É pro outro lado lá Esse estádio, mano Ah, aqui o estádio Achei, achei aqui, ó Aqui eu marquei, marquei É, então é pra lá Ah, ali lá no fundo lá gigantão, ó Aí, na moral Se descontar dinheiro meu Não precisa nem pagar Vai não, vai não A gente vai voltar pra terminar a rota É só ele não bater o caminhão aí, ó Aí É, não Se bater o caminhão é a culpa dele É a culpa dele É descontar dele Ele está no banco, não Acho que você pode... Ah, tem entrada aqui Boa, boa Tem uma moto aqui, ó Ele está... Na esquerda, ó Acho que ele está ali na esquerda Na esquerda, ó Na esquerda Volta Não, aquele ali é um guarda Olha ele lá Ele está vindo lá Chamou o Bob É um caminhão de lixo Eu não entendo nada Ah, ele está sentado lá dentro, ó Vamos entrar aí Que eu acho que ele está sentado lá dentro, ó Vai lá, vai lá, vai lá Isso aí é o quê? Aquele cara da bike de novo? É Está seguindo a gente aí Ah não, eu vim aqui tirar o dinheiro O bagulho vai ficar doido pro seu lado, hein, mano Melhor você vazar, hein Caraca Caraca o quê, tio? Olha o que está no meu lado aqui, ó Na mão direita aqui Ficar muito perto não O cara ali está com um galão ali, mano Você está ligado que se jogar o galão em você Ia dar um tiro e acabou, né? Caixa do oficial da lei Caixa do oficial da lei? O oficial de lei? Quem é lei? Quem é oficial, mano? É? Eu acho melhor você pegar a sua moto e embora daqui Não pode nem vir tirar o dinheiro, velho Você já não tirou? Então, você pode tirar dinheiro, mano Você já tirou, mano? Eu sou um caixa aqui agora O banco é pra lá, mano, ó Vai só correr aqui, velho É só ir pra lá, tio Vai lá, ó É pra lá, ó A caixa Caraca, mano Que caraca, tio Rala, rala Dá uma meia-noite aqui pra vocês Boa noite Vai, beleza Boa noite, boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Você vai ficar com um cheiro estranho, mano Melhor vazar Cheiro de gasolina Cheiro de churume Cheiro de churume, né? Cheiro de churume, né? Pele aí daqui a pouco Ô, Tonhão Tava aí o Tec trabalhando, né? Beleza, aí a gente parou lá na construção Ô, Tonhão Eu Deixa eu apresentar um colega meu aqui, o Thiaguinho, ó Opa, prazer, Thiaguinho Fala, Tonhão Prazer, Thiaguinho Thiaguinho Aguilar Tranquilo Tranquilo, Tonhão dá seu Só chamar aí Preciso de qualquer coisa aí Isso aí é gente boa, viu, Thiaguinho Se precisar aí Esse aqui você já conhece, né? O Killer Meu braço direito Ah, sim Fala aí, Killer Tranquilo? Toca aqui Beleza, tranquilo Beleza A gente tem que fazer um Um combo Mas viagem de novo, hein? Saudades Tá chamar que a gente tá aí Aí, ô Killer Fala pra ele aí Dos nossos colegas Nissin e Poderoso Fala pra ele aí Como é que tá a ficha criminal dos meninos Ele não tá acreditando não Parece um livro Um livro? Mentira Não tá acreditando não, Killer Registro criminal dos meninos Desse jeito Você abre e a gente Chega, cai a folha Já tem até o nome deles na cela Já Nossa Mano, eu sempre desconfiavo do Poderoso, hein? Sempre achei ele meio espertinho Eu querendo sempre saber demais Ô, vamos sair da chuva Vem aqui, vem aqui Vamos sair da chuva É, vai lá Que isso? O cara tá de sombrinha ali Não soube Tá, tipo, pra ver esse problema seu Eu vou te passar aqui o dinheiro Deixa eu ver se eu tenho no bolso Pera aí Beleza Aí se vê lá certinho com ele Aí depois a gente pode Eu posso pagar porcelana pra ele Eu vejo como que tá a situação lá Tá, eu vou falar com ele Eu vou pegar aqui dentro aqui Aguenta aí Beleza Ô, Tonhão Você tem barulho pra polícia também? Sim, é do BCC agora Sim, sim Ajudando o pessoal aí Boa E aí, Killer Como que tá essa noite? Muitos bandidos aí? A cidade tá violenta? Rapaz, a cidade tá muito parada Ah, é? Não tem que ter tudo bandido assim não? Cara, tá tudo intocado Não, não Tá tudo intocado Ah, deve ser por causa da chuva essa noite, né? Chuvando muito Pode ser também Tô tudo escondido dentro da favelinha deles lá A polícia vai pra rua Se esconde Vão começar a fazer diamante Ah, mas lá na favela só tem gente do mal lá na favela? Ou tem gente do bem também? Não, a maioria é do bem A maioria é do bem O ruim que os poucos que tem lá estraga o local Saque aí O Nissim falou pra mim a última vez que eu conversei com ele Que a gente tinha que comprar uma casa lá na favela É, lá tem muito morador bom É ruim mesmo é o pessoalzinho Minoria lá que estraga o local Mas tem umas casas boas assim É baratinho pra comprar uma casinha boa lá Sim, a boa é isso Pouco dinheiro eu já consigo comprar uma Aí Thiaguinho, saque ali Vou te passar aqui Calma aí, velho Deixa eu ficar aí embaixo também Você vai Bora, vamos terminar nosso trânsito Bora, bora Onde que vocês estão? E se a gente não for demitido já, né? Não, não vai ser demitido Nós estamos fazendo emprego de lixeiro Já começaram já? Já Lixeiro você dá pra fazer três É só três É um dirigindo e dois coletando O que isso? Assalto de veículo, eu tô falando Os caras só roubam quando a gente não tá, velho Olha isso, já Mas qualquer coisa não é isso, né? Olha lá, zero gato, medicando, já aceitaram o trem aí, ó Aham E é uma Ferrari, mano Ferrari Itália Ah, doida É a mesma que a gente pegou aquela hora Papai, naquela hora lá a gente pegou uma que nem só do lugar, né? Isso aí, se o cara leva pra... Se ele tira de onde tá parado, você não pega mais não, né? Provavelmente vai ter até mais lixo aqui agora, pelo tempo Vou continuar aí Não tem PM e PTR? Ué, se aceitou, tem, né? Se aceitou, tem Tem três Aí Bora Ó Ó Ó Ó o que, ó o que Vai vendo aí, vocês viram aí, né? Vocês estão vendo aí, rapaziada Tanto que é malandro, o cara Ele já foi no menorzinho Que isso, velho, olha isso Olha o cara, já foi Aí você foi falar pra cara sair correndo, agora aguenta Pô, mas você tem que ver quantos lixo tem, mano Tem muito lixo lá Olha Aham Beleza Leva o lixo pra casa aí Tá levando pra casa Tô gostando do meu emprego, mano Relaxa Aham Achou dinheiro aí dentro e quer levar sozinho? Mas por que que o Dan e o Pes aceitou, pô? Acho que eles estão em patrilha sim Vai, 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 Tonho Falta um lixo aqui, tio Falta um lixo aqui, Demônio Isso aqui tá demorando muito aí, é isso Não vai, você deixou os mais pesados pra mim, porra Aham, tá bom Tá achando que é esse lixeiro aí, ó Aí, acabou o baruto Vambora Vambora Também, pelo tempo, né? Passou outro aqui e pegou o restante Negativo Negativo Meu Deus do céu Segundo ele foi D5 Segundo ele Nem foi ele que bateu Não é Não aconteceu nada Beleza Foi o além Do nada o poxa andou um pouquinho pra esquerda Eu acho que vocês andou cheirando o saco de lixo aí, hein? O odor aí tá bem forte Churume Churume tá daquele jeito Aê, quanto que a gente vai ganhar? Que? Puta que pariu Ah, beleza Beleza, hein? Beleza 33% de taxa Trabalhei igual um escravo pra ganhar 489 reais Taca fogo na empresa Isso aí precisa demorar Caralho, o cara vai ter fogo na empresa aí, velho Vai botar fogo no Bob também aí Pera aí Sai, 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 sai Vem cá Ô, velho, eu quero tirar minha roupa aí, velho Vai lá em cima Não vou botar fogo não Ô, ô Deixa eu ver se tem alguém da imobiliária Calmei, calmei, calmei Deixa eu tirar aqui Deixa eu sair daqui Antes que dá merda Ô, bancário ainda existe na cidade? Tô querendo pegar uns dinheiro emprestado Tá, sem, chefe Porra Todo lugar tem banco, mano Tem lógica não 15 policiais na cidade Só que tem dois Não tem ninguém patrulhando Isso aí Eu tô aí Isso aqui é errado Vambora Calma aí O carro O que que você quer fazer agora? Ué 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 Eu tenho alguém com ponto batido Mas não tá de farda Não tem, mano Tá bugado Os caras fodas tão bugados Eu vi qual do capacete Olha essa blusa aqui Olha essa blusa aqui Ela brilha Tá, porra Explodiu alguma coisa aqui na frente Agora ele foi mais E os farol explodiu por causa disso Olha a blusa dele Olha essa blusa aqui Olha essa blusa aqui Boa bela Brilha no escuro Ô louco Pior que milho mesmo Tá vendo muito bem Dez Tem alguém com ponto batido aí? Jamais Ninguém Pessoal Olha esse o canal dele Ele faz live também de roleplay Faz vídeo Então Deixa aquele like Compartilha Valeu, falou Pessoal